Tenente, a PM registrou uma ocorrência no qual bandidos se acidentaram num veículo roubado. Como foi esse caso? Por volta das 8 horas da manhã, chegou a notícia junto ao Copom a respeito desse sinistro na GO 050, sentido Chapadão do Céu, com o Poço Redal. Desta forma, comparecemos ao local e realmente constatamos o ocorrido. Uma equipe de socorrista do grupo de bombeiros já haviam feito a remoção das vítimas ao centro municipal de saúde. E ainda haviam três tripulantes no veículo, três ocupantes do veículo, dos quais um está foragido na região e os dois se encontram internados no centro municipal de saúde. A vítima, que se trata de Gabriela, a princípio, segundo o médico antonista, ela perdeu a mobilidade dos membros inferiores. E o outro, um tal de Micael, ele sofreu trauma abdominal, seria submetido a uma cirurgia. Verificando-se, a placa atual do veículo, que é o IGP 7034, é uma placa tonada de outro veículo da mesma marca, modelo e cor. Foi feita uma checada no sistema, constatou-se que o veículo foi furtado, roubado, ou seja, foi roubado em Goiânia, na data do dia 13 do 5, e onde os autores foram bastantes algozes com as suas vítimas, chegaram a agredir as vítimas, e certamente estavam usando o veículo para fazer alguma prática de ato ilícito na região. Quer dizer que um dos bandidos está foragido? Está foragido, está foragido, na região, uma região muito extensa, fizemos diligência acerca do lado que ele poderia estar, foi informado junto com qualquer indivíduo caminhando próximo ali, aquela 364, aquele acampamento, as margens da BR-364, caminhando, sujo, com a calça jeans, suponha-se que seja o terceiro indivíduo que estava no veículo. As vítimas que foram para o hospital foram trazidas para Jatai? Sim, através de uma equipe de socorrência do Corpo de Bombeiros. Quais serão as providências agora? Foi feita a exibição e a apreensão aqui no plantão da Pússia Civil, o fato foi comunicado à autoridade plantonista, portanto ele entendeu que não teria como fazer o flagrante em razão do estado de saúde das vítimas. Deverá ser feito o procedimento investigativo e se essas pessoas que estão no hospital têm a real participação do roubo ocorrido na capital do estado, na data do dia 13 do corrente Mesiana. Subtenente, quais policiais participaram dessa ocorrência? Cabo Carvalho e o subtenente Lusiano. Obrigado. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.